Meu nome é Lincoln, sou uma filha sua e tenho muito anos, sou de nova criança catarina Um dia que eu saí de casa, minha mãe me disse que eu vou te dar Passou a mão em meus cabelos, curiou em seus olhos, pois eu sou de novo Por onde você for eu sinto, com seu pé, amém, amém, amém Eu me atraso muito, eu vou viver, e um minuto mais de Deus E ela nunca compreendeu, o meu motivo de sair do sol Mas ela sabe que depois que quer de me vir a paz, sair do pé do sol Eu gostaria de continuar a mim, mas tudo é de que me dão que ela vai E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a minha vez, sua mãe A minha mãe naquele dia me falou que o mundo foi feliz Parece que é uma noite, sua mãe, sua mãe, sua mãe, sua mãe, sua mãe, sua mãe Sempre ao lado do meu pai, da minha irmã, sua mãe, sua mãe Quando eu apareço, minha mãe, sua mãe, sua mãe, sua mãe, a minha mãe Saúde e minha mãe, sua mãe, sua mãe, sua mãe E ela nunca compreendeu, usa bocンios de sair doоты Vai nela, sabe que depois de trás Se vir a passar e me derrubar Eu não queria continuar ali Mas um vestido que ficou velhado E o olhar de mim foi na porta Eu deixei chorando a minha vez E o olhar de mim foi na porta Eu deixei chorando a minha vez E o olhar de mim foi na porta Eu deixei chorando a minha vez E o olhar de mim foi na porta Eu deixei chorando a minha vez Eu deixei chorando a minha vez Obrigado.